E eu sou o contágio É, não pegou não? O cara é muito humoral, sabe? 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 O cara é muito humoral? Não! Não! Alguém está lá? O que foi isso? Help me! Um rift restante, não deixe eles destruir. Caralho, o carrinho aqui! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou fazer isso Por que? Eu vou fazer isso 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 Ah, não! Ah, o que? Meu Deus! Pobre Adelke! Vem! Vem! Oh, meu Deus! Não! 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 Ah, quem? Minha primeira vitória com o Fantasma.. Ahhhh! Ih, caramba! Eu já tinha tudo! Olha só, meu! Não é que eu sou fantasma? Olha só o meu! Olha a minha tela!